Isso que é foda DJ, DJ DJ, DJ Saudade bate, o coração dói Minha mente chega até que eu roi Às vezes chega até falhar minha voz Quando eu paro pra lembrar de você O meu sangue é o meu caminho Não quero se perder no labirinto E muitas vezes por falsos amigos Eu finalmente podia entender Eu só peço pro pai Me guiar E que o mal não me toque jamais Foguete não vai E por mais Que os bico não quer me ver vencer Eu só peço pro pai Me guiar E que o mal não me toque jamais Foguete não vai E por mais Que os bico não quer me ver vencer Original Respeita a patente que nós é meu grau Hoje com as bandida vai rolar salseiro Cruzei calcado e forte, leal sincero Cê não tá na testa dos malandros xinguilingue Nós já te conhece, produto do locking chão E se o racionais eu sei que a inveja existe Me diz quem não quer acordar na linda mansão Ela joga na cara, rouba minha alma Aceitando por cima, cara de safada Tô bem mais famoso que ano passado Veio de 30 data semana passada Não sei quem brilha mais Eu ou o Nike 97 Cês não ficam legais Nem quitado pela parpete No beat do nenê É sempre originalmente Nós faz acontecer Até vem de lente no dente Nós faz acontecer Nós faz acontecer Original Respeita a patente que nós é meu grau Hoje com as bandida vai rolar salseiro Cruzei calcado e forte, leal sincero Fé no pai que inimigo cai, inveja sai Deus abençoa os originais Vários quer ser iguais Bater os reais Mas vitrine de shopping não é pra Réplica do Paraguai Só quero a proteção do pai Pra quem do mal me livre De quem trame, de quem trai Mesmo que me desvie Depois do tomo e os desiguais Quero ser livre Os que são originais O falso não convive Hoje nós tem encantamento Migo fica se mordendo Mas não relaxa O que passei de sofrimento De quando a tempestade alagou Meu barra que eu sorrava pro teto Não tem desalvamento E hoje o teto da vela Mas eu senti o vento Bem diferente que eu sentia na rua Sem blusa E pra duble de amigo é ser cumprimento Pô nós sabe quem é leal e quem é porca nua Carrega originalidade e a identidade De quem os rostos se afogue no próprio veneno Nós sabe bem que a humildade vale mais Do que ter bolso cheio e carro do momento Estarte na noite Estarte na nave Pra ligar o motor de arranque Salve da torre No quintal dos original Tá até na resenha de vante Tá já foi tirado Favelada no alfabeto Hoje lucrado dobrado Tipo a empresa alfabete Denominado A voz periférica Elas tão dominadas Se eu passar de Mecha Black Um milhão no extrato bancário Uma milhão na minha fragrância Só maloqueirão dos caros Que Trump aumenta as finanças Muito ouro no acesso Em cima da penta do croco Eu carrego o minero Muito foco no progresso Um passo de cada vez Por isso eu não tropeço Muito ouro no acesso Em cima da penta do croco Eu carrego o minero Muito foco no progresso Um passo de cada vez Por isso eu não tropeço Vou forte abraço Do motoqueiro sem moto Eu to surfando nesses beats Que nem homem gira Pedir pra Deus Me dar uma nova oportunidade Não quero ver materiais Só quero os de verdade A cada beats O que nos manda é teleguiado Foi 20 e 24 Cada linha tem um significado Foi como diz o príncipe Valorize o pouco mesmo Passa luz e o outro Tão me ligando Pedindo música e atacado Pra ter beat com o pai O pai tem que gostar Foi não precisa pagar Eu sou samba, rap, bike, saudações A música brasileira Na Porsche Panamera Ouvindo o Antônio Bandeira Invadiu, explodiu Entrei pelo seu gato Dizendo Original, respeita a patente que nós é meu grau Hoje com as bandida vai rolar salseiro Pro Zé Calcário forte e leal sincero Original, respeita a patente que nós é meu grau Hoje com as bandida vai rolar salseiro Pro Zé Calcário forte e leal sincero E se tornando com as bandas E se tornando com as bandas Então eu disse o príncipe Para todas as bandas Não saiba os prazer Uma muda Olha a muda Legenda Adriana Zanotto